Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus, que Deus o abençoe à sua família, de maneira particularmente especial aos doentes, desempregados, aqueles que mais sofrem. Muita confiança, Deus está com a gente, Ele nunca nos abandona. Tenhamos, portanto, confiança e sigamos avante. Neste domingo, nós estaremos iniciando a maior semana do ano, Domingo de Ramos. O povo, com alegria, aclamou a Jesus, como aquele que é o Messias, o Salvador do mundo. O quanto é importante que nós também, na fé, abramos o nosso coração e proclamemos que Jesus é o Filho de Deus, o Ressuscitado, vivo no meio de nós, o rosto da misericórdia do Pai. E nesse domingo, nós estaremos também encerrando a campanha da fraternidade, com a coleta da solidariedade, que visita todas as paróquias, todas as comunidades, no apelo a que colaboremos com os projetos sociais da igreja nesse imenso país. E é bom que a gente diga que a igreja é a entidade que possui mais obras sociais voltadas para os pobres, para os necessitados em nosso país. Temos feito muito e fazemos muito, mas é preciso, façamos ainda mais. Unidos, nós podemos realmente minorar o sofrimento de muita gente. E nesta semana, vamos realmente, no silêncio, na contemplação, estarmos unidos a Jesus, que nos congrega no seu amor, no seu coração, que dá a vida para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Meu irmão, minha irmã, eu lhes desejo de todo o coração, muita paz, muita bênção de Deus. Fiquem com esse Deus de bondade e misericórdia.